O Salto by Salto, esse é o evento mais relevante do momento pra gente entender esse mundo de hoje, né gente? Que tá em constante transformação, onde o novo amanhã já tá velho. Pois é, e um dos temas mais levantados por lá foi justamente inteligência artificial versus a relação humana. Quem será que ganha nesse embate, hein? Bom, a gente vai saber sobre isso e sobre muitos outros assuntos que foram levantados por lá no SXSW 2019, especial reclame diretamente de Austin, no Texas. Estamos em Austin, a capital do Texas, no South by Southwest, também conhecido como SXSW, o maior festival de inovação do mundo. E conta do que você viu aí, o que você achou mais bacana? Como é que a gente faz negócio hoje olhando o não óbvio? Então, um exemplo muito legal, um supermercado que criou um caixa lento. Então, normalmente tem os caixas rápidos, mas a gente não olha pras pessoas que ou não tem pressa, ou são idosos, ou até tem alguma síndrome e não podem com muito barulho, né? Tem um outro timing. Do que você viu no festival, o que você mais curtiu? Eu sou apaixonada por marca, né? Por pessoas. Então, eu cheguei aqui e escutei muito sobre tecnologia. Meu primeiro dia eu peguei só para escutar sobre dados e me dediquei muito a isso. Mas aí, nos próximos dias, eu vim olhando bastante o contraponto, né? Então, qual que são essas conexões humanas que a gente precisa trazer para a marca para que as coisas se equilibrem, né? Eu vi uma palestra do escritor do livro do Tim Human, que ele falou muito sobre isso. Na verdade, os dados, eles servem para serem usados a favor das pessoas, né? E não os dados usarem as pessoas. E como que a gente equilibra essas mensagens emocionais e racionais o tempo todo para construir uma marca. A palestra que eu mais gostei, que é o Sete Hábitos Não Óbvio, ele fala muito de você olhar para os outros com a empatia, para ganhar dinheiro, para colocar no dia a dia do business. A gente fala muito sobre diversidade, a vida está mudando e como é que é essa diversidade hoje para o homem. Porque é difícil para o homem também, né? Porque se ele se posiciona, se posicionou demais. Se não se posiciona, é porque não se posiciona. Então, dá a voz para o homem. Foram vários insights muito legais. É uma efervescência de conhecimento. Mesmo às vezes, sem querer, você cai numa sala e vai ter uma palestra incrível, de alguma pessoa incrível falando de inovação, falando de tendência, falando de psicologia, falando de amor, falando do ser humano. Acabei de assistir, que é daquele arquiteto noruegueso, Björn, que ele fala de como o ser humano precisa pensar na maneira de viver, na maneira de reutilizar materiais, estar integrado com a sociedade, no jeito de viver, na cidade onde ele vive. Essa foi uma palestra incrível. O que se focusemos em exemplos em que uma cidade sustentável ou uma construção sustentável aumenta a qualidade da vida? Para quem não veio, como é que você explicaria o que é esse festival? Cara, ele é um festival de tendência, de tecnologia, de uma forma nova de você trabalhar com um ser humano, com equipe, com gerações distintas. No fundo, você buscar soluções casadas com o princípio e com o propósito da empresa, do negócio que você tem. Seja ele uma startup, uma empresa super estabelecida, mas no fundo é uma forma de você pensar diferente a algo que você já vive. E como tem abordagens, acho que de todo o planeta, segmentos e negócios de todas as espécies, você acaba saindo oxigenado. Eu vi uma palestra que eu fiquei muito emocionada. O editor-chefe da Life Magazine, o Bill Shapiro, ele fez um livro falando sobre os objetos que as pessoas guardam, chama What We Keep. As pessoas moram em 40 metros quadrados, então ninguém tem espaço para guardar coisa, ninguém mais tem foto física. Qual é o objeto da sua vida? Então se você tivesse que eleger um objeto, esse é o meu objeto que representa a minha vida, qual é o objeto? Hoje eu tomei uma surra de conhecimento. Eu entrei numa palestra que é da, acho que é Jennifer o nome dela, ela foi a diretora de VR do Google. E aí ela traçou um paralelo lindo, que ela dizia o seguinte, que com a realidade aumentada, com 360 por exemplo, você pode contar muitas histórias em um único footage. Se você entender que você está filmando em realidade aumentada, não sobre a ótica da história que você está contando, mas sobre a ótica da história que as pessoas estão querendo ouvir. E aí você tem, ao invés de um ponto de vista só, você tem milhares de pontos de vistas. Uma mesma história pode ser lida de muitas formas diferentes. Por quê? Porque ela é focada no consumidor, ela é focada na pessoa. E nós vamos continuar e fazer o que podemos, mesmo se isso significa que temos que construir para nós mesmos. Para explorar e experimentar, não importa quais são as odds, não importa quais são os sistemas, não importa quais são as lutas, não importa quais são as incertidões. Olha, o que eu estou vendo especificamente com a minha equipe é uma coisa que a gente já tem debatido muito, que é a importância de propósito, de causas para as marcas. A empatia, o que falar e como falar com a sua audiência é muito sinérgico com aquilo que a gente já vem desenvolvendo. Eu fui ver o Sique de Soleil falando que fizeram uma análise de neurociência, como as pessoas estão antes de ver o show e depois. E a conclusão é que elas saem pessoas melhores, com autoestima maior, mais inspirada, mais feliz. Duda, pelo número de brasileiros, eu acho que todo mundo veio, mas para quem não veio, como é que você explicaria o SXSW? É um chacoalho do cérebro para você sair daqui diferente. Daqui para frente a gente vai aprofundar, vai atrás de outras coisas, referências, investigar mais os palestrantes e os temas deles, para começar a construir coisas que transformam os nossos negócios lá de volta no Brasil. Esse é um momento muito gostoso de você poder dividir, compartilhar e se interar de tudo o que está acontecendo. A gente sai daqui com um monte de insight para a vida, vou sair daqui uma pessoa melhor, então é incrível. Teve alguma descoberta, alguma sala que você não esperava, entrou sem querer e para dividir com a gente? Hoje eu entrei numa sala meio inesperada assim, era uma história de storytelling com um propósito, mas na verdade era de uma mulher, uma cineasta, que ela fez uma produtora só para fazer documentários mais humanizados para as marcas. E com isso ela ajudou muitas marcas a terem um espectro muito maior na internet e tem a ver com aquela história da pesquisa da meaningful brands, que as marcas, na verdade, as pessoas se interessam muito mais quando as marcas têm propósito. Quando a gente fala de diversidade, as pessoas pensam, ah, vamos colocar então pessoas de cor ou pessoas de classes sociais diferentes, mas ninguém está falando nesse monte de gente mais velha, basicamente está saindo do mercado e não deveria sair. E depois que eles têm tanta coisa para agregar e ninguém fala disso. E isso me chamou super atenção, adorei. E hoje eu entrei numa palestra assim, inesperada, que era um escritor e ele estava falando sobre realmente a nossa falta de foco, né? E como é que a gente perde o que ele chamou de presença, né? A gente não está presente em mais lugares, a gente consegue se distrair muito fácil, encontrar um equilíbrio e pelo menos se dedicar àqueles momentos com ou sem tecnologia que você ali está com as pessoas, no trabalho, com a família principalmente. E aí Eu진ito Entendi Leitura Paint Arturismo Cristina